Estadinha aí, uma meca da escada É, rapaz, estradinha aqui em cima Diz aí, PD Estadinha de terra Saindo do parque Belo dia É positivo Primeiro deixar do parque Último a sair Chegamos cedo, pegamos uma vaguinha lá do abrigo Que cortou uma parte da caminhada Uns 40 minutos de caminhada Beleza Tamo aí, né Com cabelo espenteado, mas tá tudo certo O importante são as garrafas Frente e frente se aproximando Mas tá bonito Tchau 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 Tchau